Olá, bem-vindos a mais um Glitz! E no episódio de hoje estamos realizados de amor, carinho, obrigações profundas e uma pitada de ódio. Por que não? Já sabe do que estamos falando? Não? Hoje é dia do irmão e não poderíamos deixar de passar pra homenagear essa data tão especial. E também conversamos com alunos do campus sobre quais são seus irmãos preferidos da telinha. Estão preparados? Vem com a gente! Tenho três irmãos. Tenho três irmãos. Uma irmã e dois irmãos. Um de 43, outro de 45 e outro de 47. Legal! Dois. Um menino e uma menina. Eu tenho dois irmãos. Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha também. Eu sou o caçula, basicamente. Tenho um só. Que eu saiba. O que vocês assemelham de gosto? Filmes, séries, livros, qualquer coisa? Geralmente a gente gosta muito de filme de terror, que é aquele que dá mais emoção. Vem brincar com a gente, Dani! A gente gosta muito de viajar, de fazer passeios, conhecer lugares novos, basicamente isso. Ah, tudo. Todo série, filme, livro também, a gente lê as mesmas coisas. Assim, a gente tem gostos muito diferentes por sermos de uma faixa etária muito diferente. Então, assim, não consigo pensar em nada. Nós fomos criados juntos, brincamos juntos, lutamos juntos. Não lembra de nada disso. Como é ter essa relação com eles? É maravilhosa, porque apesar da nossa competição, né, que a gente é irmão, mas a gente compete muito, é muito legal quando a gente se junta, vai assistir filme, é incrível. Família, basicamente, né, eu gosto de sempre estar com a família, né, é uma coisa muito agradável, tal, a gente se diverte bastante, eles são meio engraçados. Ontem mesmo, por exemplo, eu estava assistindo filme com a minha irmã, então, tipo, foi bem legal. Depois que a gente terminou, a gente ficou comentando sobre o filme. Assim, alguns raros momentos é bom, tipo, eu fico feliz de ter irmão, sabe, tipo, ter uma outra pessoa que tem a mesma rotina familiar que a minha, que é filho do mesmo pai, da mesma mãe, que não tem que aguentar o mau humor dos meus pais sozinhos. Que cabines de arame estão fazendo neste armário? Você pode me dizer, irmãos da ficção, que você gosta? Olha, tem uns que eu gosto muito, que é o Damon Salvatore e o Estevam Salvatore, de Diários do Vampiro. Eles são incríveis, nossa. Hum, eu diria que o Drake e o Josh. Ah, me dá um abraço, irmão! Pô, tem um videoclipe do... Avic, Avai, que eu não sei. Gente, eu não sei, pô. Corta isso. Tem um videoclipe do Avic que tem duas irmãzinhas, tá ligado? Quando a gente assiste isso, toda vez que a gente assiste, a minha mãe dizia que, pô, parecia com a gente, comigo e com a minha irmã. Eu diria que são os irmãos do jogo Life is Strange 2, que é o Daniel e o Sean, eu acho. Aqueles são uns, tipo, sei lá, eu gosto muito deles, simplesmente. A Liv, de Liv Mad, aquela série, eu gosto muito da Liv, eu acho, tipo, que ela é bem parecida comigo, assim, de personalidade. E eu gostaria de ter uma irmã, tipo, não gêmea, talvez gêmea, tanto faz, como ela, com a personalidade como a dela. Se dando bem sempre ou não, em pé de guerra sempre ou não, irmãos tem uma ligação muito forte, só quem tem entende. É muito bom ter alguém que você possa confiar, contar, ter suas próprias piadas e até mesmo implicar às vezes. O Bliss de hoje fica por aqui. Feliz dia do irmão, até a próxima. Feliz dia do irmão, até a próxima.